Música Como amor Como amor Ya no verás Que tiempos Aquellos Que tiempos Aquellos Aquellos Cuando Ahora Me vuelvo Por Para decir ¿Te acuerdas? Te quiero Que le habrá Pasado A la vida Que sin querer Seguí y me acuerdo Cuando Cuando Tengo A la cancha A ver A ver A ver Con Ya no Ya no das De flaco Eres Cuando cantaba Como dices Todas Así Corazón Y tú Ayudados La filosofía ¿Sabes? En azul Se Roqueó Pero como han cambiado Que Los Que Los A Los 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 Luz Eu vou dar o outro e eu vou seguir fazendo o ódio Uma leitura de toda a vida Tivemos que sentir o meu coração contigo E eu ia pensando em um modo E por tudo eu te encontrei andando Que pouco há mudado a nossa bondade Só mudamos E por todos os meus olhos Espero que o tempo agora Corre Almas que Tanto amor E por todos os meus olhos Porque sem vocês não vai com nada Se um alma é um olhar Limenç altos Por todos os meus olhos E no ponto de zero E no ponto Brássaros, que nos lhe so Jô vermelitos na igreja Todos os nossos membros que estão na Europa A família continua Já vem a Ruta 80 E o monumentado do grupo, este é lindo. E o monumentado do grupo, este é lindo.